No vídeo de hoje, eu vou trollar os meus amigos comendo a fruta da invisibilidade e pra ver o que eles fazem enquanto eu estou fora, né, gente? É, é, é. Então fiquem até o final do vídeo pra cumprir essa trollagem que tá muito legal. E eu também tenho um desafio do like pra vocês, que é deixar o like e comentar todas as palavras One Piece Minecraft. Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então o desafio do like tá valendo em 3, 2, e agora com o chiquinho. E o super mega hiper, uou. Conseguiram, galera? Então clica aí no botão de gostei, se inscreve no canal, e agora fica o vídeo que tá muito legal e muito que treviu. Divertido. Bom, parece que a nossa recompensa subiu dos males, né, galera? É claro, o capitão desse aqui, fazendo tudo pra vocês, né, quem diria? O quê? Pera, o que que você virou, Trevinho? Você é um leão, com os cilingues no sope. Eu tô falando que eu sou agora o líder desse grupo. Você é o líder do grupo? Eu sou o capitão. Ah, é? Eu tenho 8 mil homens aqui atrás. Você não tem 8 mil homens? 8 mil, né, tô vendo aqui a água, né? Ó, o único que você pode ter é um villager, eu acho, Trevinho. Olha o bracinho. Ah, pera, o porque é que você tá? Você é mink, né? Ah, não. Você tá no trip, Trevinho, juro. Você é o pirata mais estiloso dos sete males, sabia? Eu quero que eu sou você que tem, eu quero que eu sou você que tem. Ah, porra, não tem. Não, mas você tem uma desvantagem, você chutar pela perna, não pela mão. É, porque chutar pela mão é complicado, né? É, chutar pela mão é difícil. Tá, gente, ó, eu tô com a recompensa de 3 bilhões. Quê? Vou, o chiquinho, tá com uma recompensa de 1 bilhão e 200. E por que que tem o símbolo do exército revolucionário, chutar? Ah, nada. É, não trabalha por fora? Não, não, jamais. Jamais, eu sou fiel a você, meu capitão. Você tem dois empregos, é isso? Eu não. E o quê? Por que que você tem 3 bilhões? Ah, porque eu sou capitão, né? Eu sou capitão, é? Tá, gente, eu recebi uma informação aí de uns almirantes e tudo mais, que vocês dois estariam meio que traindo o meu bando, é verdade? Não. Não, não. Bom, esse almirante falou que vocês pegariam o meu tesouro, vocês iam pegar todas as minhas recompensas, todos os meus baús de fruta, tem certeza? Esse almirante aí que é amariuco. É, esse almirante tá por fora das coisas. Tem certeza que eu posso confiar 100% em vocês dois? Ah, bem suíte. Isso, esse amarelo aqui, ó. Ninguém ia pegar, se eu deixei no chão? Eu tava aguardando pro senhor capitão. Ah, tá. Vai ficar aqui no baú, né? Vai. Tá aí. E aí, uma fruta do gelo, será que também vai? Isso é do gelo? Isso é do gelo, mano. Se controle, senhor logueia. Se controle, senhor logueia. Ó, botei lá dentro. Isso não é a fruta do gelo. Eu me enganei, me enganei. É muito parecido. Ai. Aí pegou tudo, mano. Tem certeza que você... Isso não é a light. Tem certeza? Eu poderia comer, né? Sou seu parça. Ó, e tem uma suna. Por que que eu tô com o gabuto? Você não tem o gabuto na minha caldinha? É o gabuto. A gente tá aguardando pra ter todas as frutas do mundo. Então tá. Eu vou fazer uma missão. E vocês se controlem. Não comam nenhuma fruta por enquanto, tá bom? Tá bom. Eu não vou comer nenhuma fruta. Por que que você tá falando assim? É porque eu tive vontade de falar assim. Sei não, hein, Trevinho. Esse seu estilo aí eu não tô confiando muito não, hein? Relaxa, ô, Vinho. Você não confia no meu avental? Olha ali pra cara do Trevor. Você não confia nele? Você tá confiando o quê? Eu tenho o meu avental. No meu aventalzinho? Avental! Avental! Eu vou passar minha missão, galera. Fiquem de olho. Vou botar uma piada pra não tirar com essa camisa aí. Você tem que botar uma piada. Oi? Fiquem... Fiquem de olho aqui na base, tá bom, gente? Eu já volto, mano. Falou! Galera, eu realmente recebi uma mensagem, velho. Falando que talvez as pessoas do meu bando podem estar meio que me traindo, tá ligado, mano? Eu vou fazer o seguinte. Eu tô um pouco afastado. E eu vou tentar pegar uma suki, mano. Pra quem não sabe, é a fruta da invisibilidade. Que hoje em dia tá com o shiryu da chuva, tá ligado? Mano, do bando do Barba Negra. Então eu vou fazer isso, mano. Eu vou pegar essa... Essa fruta da invisibilidade. E vou meio que trollar os meus amigos, tá ligado? Vou deixar eles no comando ali. Com a posse das frutas. Com a posse dos meus tisou... Hum, ela mesmo. Ela mesmo. E eu vou deixar ele na posse de tudo, rapaziada. E aí eu vou meio que chegar invisível, tá ligado, mano? E eu quero só ver o que os meus tripulantes fazem enquanto eu não estou, mano. Então, gente, ó. Vamos lançar pra dentro essa suki aqui, mano. Vamos lá. E eu vou ganhar poderes da invisibilidade, ó. Tenho três poderes aqui, mano. Basicamente, eu posso lançar meio que um soco explosivo, tá ligado? Invisível. Eu posso deixar qualquer pessoa ou mob do Minecraft invisível, tá ligado, mano? Só que... Óbvio que não tem nenhum mob pra eu testar agora, né? Acho que que ali na vila deve ter, mano. Mas acho que não é necessário. Basicamente, eu consigo transformar qualquer pessoa invisível, tá ligado? E o poder que interessa ali. Eles estão se mexendo. Ó, o Xará pulando. De um lado pro outro. Ó, eu vou nesse poder aqui, ó. E... Pum! Ficar invisível, mano. Até eu clicar de novo, mano, ninguém sabe onde eu estou, tá ligado? A única coisa que pode me entregar são essas partículas no chão, tá ligado, mano? Mas essa tá de boa, tá? Vou falar pra eles que eu esqueci uma coisa lá, mano. E vou voltar lá, demorou, galera? Aí eu vou dar só meia volta e aí a gente faz essa trollagem com eles, vai. Bora lá. Ó, negócio seguinte. Acho que se a gente... É, talvez não pegar nenhuma coisa, ele não vai brigar com a gente. Mas se a gente pegar, ele vai brigar com a gente. Então, se 1 é mais 2 igual a 0, quer dizer que ele... Quer dizer que... Pega, vamos pegar! Olha só, pensa comigo aqui. A gente tem bastante. Acho que ele vai se importar se a gente pegar só um pouquinho. Só uma, só uma, só uma, só uma, só uma, só uma. Ó, 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 ó. Suna, suna. Suma, suma. Ah, justi, justi não, quero outro. Pera, 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 pera. Qualquer coisa, qualquer baú. Eu abri pra ele. Nossa, agora é boa, mas quero outro. Ah, agora, agora. Aí ninguém merece, né? Ó, a frisadeira do gelo, mas quero outro. Quer, pera, pera. Ih, banana, gás, não. Ah, dá luz, acho que... Acho que essas duas aqui não, calma. A outra é a luz, eu tenho a da luz. Mas o gás é a logia, né? Eu tenho a da luz também, eu tenho a da luz e a do gelo. Pra ele não notar agora, a gente come aqui a gás. E esse é melhor aqui no baú. Agora, sabe o que eu vou fazer? Que? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer vários baú e vou colocar lá dentro. Baú do Minecraft, meu irmão, daí ele nem vai notar. Eu vou comer a mera-mera, que tava no baú ali. Só cuidado pra não usar aí, senão ele vai notar que você comeu a mera-mera. Ah, relaxa, confia, ele nunca vai notar que eu comi a mera-mera. Como não? Sem mó chiquinho? Ah, mó chiquinho, eu falei o senhor do guias, né? Ele falou o senhor do guias, é? É. Aqui. Pronto, só vou fazer uns baúzinhos aqui, ó. Ele nem vai notar. É, ele nunca vai perceber. Aqui, ó. Pronto. Ah, boa, boa. Acho que ela me abriu sem querer os baú. É, acho que ele fala que é bichadinho, né? Olha, gente, esqueci uma coisa aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, olha que bom coisa. Nossa, eu vou. Hum, aconteceu alguma coisa enquanto eu estive fora? Ah, nossa senhora. Sabe o que aconteceu? O quê? A gente arrumou todas as coisas pra você, sabe? Você parou. Hum, pera. É, você parou. É, não, não precisa, não precisa, não sei, não. Pera, tá dentro do meu baú secreto aqui? É, caiu sem querer um sarrafo ali, aí bagunçou tudo. Tivemos que... É, não sei o que aconteceu. Um quê? Um sarrafo. Ah, tá, gente. Nessa jornadinha que eu fui até ali e voltei, eu consegui um agasso pra você, entrevista. Ah, ai, que legal. Eu vou comer, pera. Ah, vai comer? Nossa, pera, tô comendo. Eu comi, olha. Mas por que parece que sua boca tá cheia? Hum, 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 hum. Ah, não vai engolir, não? Hum, 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 hum. Tá, eu vou deixar aqui dentro algumas frutas que eu peguei ali também. E eu vou lá, tá, gente? Eu vou lá fazer uma coisa, tudo bem? Você tá bom. Tá, beleza, beleza. Não mexa nos baús. Lobinho bonzinho, lobinho bonzinho. Não, não precisa mexer aqui na água, eu não quero. Mas eu quero pegar meus baús. É que é isso que eu vou dar surpresa pra você. Pega os baús pra você, não se preocupa. Por que que eu não posso mexer nesses baús? Porque a gente ia ser ouço a tripulação, né? Aí, ó, tem um baú aí, ó. De prata. Ah, não, acho que é um de ouro. É de ouro, é de ouro. Por que eu sinto que vocês estão escondendo alguma coisa de mim? Não, mas tem chave aqui também, aí, ó. Você descobriu, eu estou escondendo uma coisa. Ah, uma roupa. Nossa, eu achava que você... É um baú de prata. Ó, eu uso duas cabuto. Ah, você é sinistra, tá. Vou deixar aqui, mas não comam essa roupa, tá bom, Xará? Eu nunca comerei uma roupa. Tá, eu vou lá, depois eu volto. Estou de olho em vocês, hein? Fica tranquilo, né? Eles estão muito esquisitinhos pro meu gosto. Tudo bem, então. Vamos ver se eu consigo ver o que eles vão fazer quando eu for embora. Seguinte, Xará, vamos abrir mais baú. Ele nem notou nada, então é só a gente abrir o baú, qualquer coisa desse tipo de baú, a gente fala assim, ah, a gente abriu, tá aqui, ó, a fruta. É, ele nem percebeu, nem percebeu. Vamos pegar, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar, pega, pega, pega. Peguei, peguei bem. Boa, boa, boa. Aqui, ó, peguei uma muco, peguei uma muco. A chave me avisa, ó. Ih, peguei a beta. Eu já peguei todos os baúes, só peguei um. E aí, essa é a opa aqui? Essa é a opa, tá te chamando. Mas eu já comi a mera. Pera. Não posso pegar outra fruta. Sabe o que você faz se você não quiser guardar? Coloca aqui dentro. Ah, boa, boa. Ah, você pegou toda a chave também. Quer quantas? Me dá três aí. Três? Três, isso. Ó, vem a do Buda. Uh, do Buda. Nétio, né? Tio e douro, douro. Ó, 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 ó. Como é que se abre o baú, então, Xero? Ó, deixa eu ver, já. Tuk, 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 tuk. Miami? Vê o Miami? Meu Deus, vê o Miami. Nossa. Pera, e esse, e esse tijolo aqui de horário? De Miami? Ele não notaria se eu comece o Miami também, né? Acho que não. E o tesouro aqui do lado? É, o tesouro, boa, hein? É, podia pegar, né? Hum, imagina se a gente pegasse ele e fazesse, tipo, muito dinheiro, sabe? Imagina só. É, né? Nossa, ia ser... Nossa, imagina, ia ser... Hum, imagina. O que vocês tavam fazendo? É... É... Xará! Xará! É... Vocês tavam mexendo no tesouro? Não, não. A gente tá mudando pra aquela caverna. Pera, como é que você tá aqui? Não, é que eu... Pera, como é que você tá aqui? Eu esqueci aqui a minha carne, tá ligado? Ah, o ovinho, é que a gente tá mudando pra caverna. É, a gente tá mudando pra caverna. Mas espera, mas pra que eu vou dar pra caverna? Tá mais seguro, né? Piratas malignos rondando aqui em volta, hein? É, isso aí é, é perigoso ficar com o tesouro exposto, assim, sabe? Piratas, tá? Eu vou voltar ali na hora que eu peguei minha carne e vou voltar lá, tá bom, gente? Ah, deixa eu pegar aqui no meu baúzinho. O que você quer? Eu quero meus baús de fruta, porque eu vou fazer uma troca. Você quer quantos baús de fruta? Não, é que eu troquei ali, que sem querer vazou muita pólvora aqui do canhão, sabe? Pólvora, né? A gente foi testar o canhão, e aí o que aconteceu? Pou, vazou pólvora. Vocês tão muito estranho. Tá, ó, tem um pirata ali, cuidado, tem um pirata ali em cima, cuidado. Você quer quantos baús de fruta? Não, não quero nenhum, não. Podem ficar, vai. Vem cá, seu pirata. Como ousa, ir nas suas redondezas. Ai, 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 ai. Vai, tá queimando. Como ousa, hein? Tá, agora que a gente saiu daqui, a gente pode começar a pegar de novo, hein, Terva. Espera, ele saiu? Saiu, saiu, saiu daqui. Pega, pega, pega. Eu tô queimando. Eu tenho aguinha aí. Ah, não, água não vai vir. Pega os animos, pega os animos. Oi, gente, vão ter que ser troca... A gente tá pegando os animos pra mover pra caverna. Ah, ainda? É, acho que é rápido. É um processo diferente, né? Mas parece que eu vim rapidão pra cá e vocês ainda tão fazendo isso. Não, a gente vai mover pra caverna aqui, ó. Pra essa caverna aqui, ó. Pra que caverna? Aqui, ó. A gente vai abrir um pouquinho mais, sabe? Bom, isso aqui não é uma caverna, né? Como diria o meu... Não, mas a gente vai abrir um pouquinho aqui. Como diria meu amigo Trevor, uma grota. Uma grota? Tá, eu vou voltar lá então, tá bom, gente? Tá bom, vamos colocar tudo aqui. Tá, na grota, né? Na grota, na grota. Relaxa, confia. Tô confiando. Tá. Você sabe que o vendedor é mais próximo? Não sei. Mas isso a gente... Isso a gente... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E se a gente fingir que a gente foi atacado? Ah, relaxa. Aqui, ó. Tem um vendedor aqui. Daí a gente fala que foi atacado. Ô, mano, o vendedor. Quantos beris vão dar isso aqui, ó? Pera. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Quantos... Quanto será que é isso? Mano! Mano! Você pegou bastante beris? Dá pra ele ir, dá pra ele ir. Olha quantos saquinhos de beris aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, isso é um monte mesmo. Agora vamos fazer o que a gente foi atacado rápido antes que ele volte. É... É... E aí? Nossa senhora! É um cara... Nossa, ai, ai... Ai, 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 nossa. Eu tô tão feliz, ai. Ai, 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 né. Eu tô tão feliz, nossa. Nossa, eu tô muito feliz. Pera que eu tô carregando muito dinheiro aqui, pera. Pronto, eu tenho que guardar esse dinheiro em algum bom. Vocês não tem nem vergonha na cara, né? O quê? Ai, tô muito feliz. O filme atacaram a gente. Eu tenho, né? Atacaram nós. Pegaram todos os tesouros. É, eles converteram até em beleza. Vocês não tem nem vergonha na cara, vocês dois, né? Como assim? Eu tô tudo machucado aqui, tá fazendo? Eu tô vendo tudo que estão fazendo! Como que tá vendo? Vendo o quê? Vocês acabaram de trocar o meu tesouro com esse Black Lag. Vocês destruíram a nossa base. E pelo que eu notei aqui... Deixa eu ficar aí, vocês não veem onde eu tô? Não. Vocês também... Olha aí, o baú ia abrir o jardim. Não, 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 não. Cadê os meus baús de fruta? Tá aí, tá aí, ó. Ó, chave, tem um monte de chave também. Cadê meus baús? Tá tudo aí, ó. Olha, eu vou ser legal com vocês dois. Eu vou dar... 30 minutos pra vocês correrem, que eu vou começar a caçar vocês, tá bom? 30 minutos? Você acha muito, não? Não, não se preocupa. Ai, não! Eu estava sendo controladamente! Nossa, eu também! Coxa! Ai! Flamengo, eu sei que eu não obteci você de... Corre! Não, sai! Corre! 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 É assim, é assim! Se não, quando esse guerra iniciou, seu caminho estiver obstruído. Eu vou dar alguns segundos pra vocês correrem. Alguns minutos. Depois eu vou começar a caçar vocês, tá bom? Não, 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 não! É tudo uma pegadinha. É, eu vou ter que dar uma coça em vocês dois pra vocês aprenderem, tá bom? É uma pegadinha, pegadinha. Quero só saber como é que consigo essa poção de remover fruta, né? Pois é, ele removiu minha fruta também, não estou entendendo. Será que a fruta dele saiu também? Não sei, vamos ver. Vamos pegar outra fruta nova. Vamos pegar outra fruta, hein? Hum... Uh! Ah, uara, uara! Uh! Corre, corre! Você vai comer essa aí? Não sei, mas ele vai ter uma baita surpresa quando for rirper com ele. Pois é, né? Ó, fruta boa pra você, ó. É, deve ser mó boa. Mesmo haver uma OP, mas eu não sei se eu quero. OP não, ó! Ficou um mago, é? Ah, não tá vindo nada pra mim, você pegou toda a minha sorte. Ah, é, é, é. Essa aqui eu acho que vai ser a perfeita pra você, Charanho. Charanho. Eu nunca vou fazer uma, gente. Uh, a Moco! Ah, que Moco que é, Charanho? Tá vissima, né, Charanho? É, deve ser, sim. Eu só vou jogar essas aqui fora. Beleza. Eu podia trocar a fruta do sábado. Uh! 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 Boa! Já pega a mago. Eu não vou comer a mago, não como fruta de almirante. Tadinho do almirante. Não, sim, almirante. Por acaso, fruta boa, são duas de almirante. Ih, vem a fruta da luz, acho que eu como fruta de almirante. É que é o almirante, é que é o almirante. Come eu. Acho que eu como fruta que o almirante comeu, sim. E é a fruta da luz. Que é a Tori, ó. A Tori, né? Acho que eu come essas duas. Come, então. Vai. Dá a luz escuridão. Vou comer da luz. Vai dar, né? Dá a luz escuridão. E aí, eu vou comer essa aqui. Vai ser facinho. Vai ser mesmo, eu quero ver ele. Bom, já passou a meia hora, galera. Tá na hora de ir atrás, meus amigos, tá? Todo mundo teve as frutas retiradas, tá ligado, mano? Pra gente meio que começar do zero. Eu vou caçar eles dois agora. Eu nem sei que tipo de fruta eles estão, tá ligado, mano? Mas conhe... Uh! Essa daqui eu quero. Essa daqui eu quero. Conhecendo bem eles, mano, deve estar com as frutas bem roubadas, tá ligado, mano? Eu acho que eu vou continuar com a minha fruta da invisibilidade, mano. E vou utilizar o quê, mano? Eu vou... Queria o Miami também, mano. Só o Miami, mano. Só o Miami. Só o Miamizinha, tá ligado? Nada demais, mano. Deixa eu ver. Ai, é uma magra. Deixa eu guardar essa magra, que essa magra aqui pode ser útil, mano. Pode ser bem, mas bem útil. Só dá uma Yami pra mim. Só uma Yami. Só uma Yami. Vai, árvore. Vai, árvore. Dá uma Yami. Rapidão. Só pra testar uma coisa aqui. Vou guardar essa Ito também, mano, que ela vai ser bem útil, tá ligado, mano? Uh! A Doco. A Doco também é bem roubada. Cara, eu sempre pego a Yami. Não é possível que agora eu não vou pegar. Nossa, Buda. Não é possível, mano. Akagi. Também não quero. Eu quero... Uh! Gomo. Mas não vou comer a Gomo. Porque senão vocês vão falar que eu só como a Gomo, tá ligado, mano? Ui, tem fogo aqui. Quer dizer, então, que eles passaram por aqui, tá ligado, mano? Cara, me dá uma Yami, por favor. Nunca pedi nada. Outra suca que eu vou guardar, mano. Que hoje é o dia da fruta da invisibilidade, tá ligado, mano? É hoje o dia dela. Não. Cara, não é possível que eu não vou pegar uma Yami. Ó, outra fruta da invisibilidade, mano. Não é possível. A Yami que é bom, que eu quero nada, né? Fruta da Pada. Fruta da Pada seria bom também, né, mano? Seria bem bom, mano. Uh! Do Enel, velho. Fruta do Enel é roubada também, tá? Fruta do Enel é bem roubada, mano. Cara, não é possível. Tá, outra fruta do Enel que eu vou deixar aqui. Com certeza que deixar ela moscando aí é complicado. Ai, finalmente. Finalmente você, mano. A minha estratégia, galera, vai ser o quê, mano? Vou comer a fruta da invisibilidade. Vou ficar invisível, tá ligado, mano? E vou usar os poderes da Yami, Yami no Mi. Se isso não funcionar, mano. Tipo assim, se eu for derrotado, eu vou renascer bem aqui na vila, tá ligado, mano? Bem aqui na nossa base. Se não funcionar, eu vou utilizar Kairosec, mano. Eu vou ter que utilizar Kairosec contra eles, mano. Então eu vou guardar tudo isso aqui pra eu não perder. E vou utilizar aqui, mano, o Vivre Card do Trevinho, mano. Pra saber onde ele tá, tá ligado, ó. Tá indo pra frente? Tá, então eles estão pra cá. Tá, tá apontando pra cá ainda o negocinho do Trevor. Já encontrei vocês! Ai, não. Como que você encontrou eu? Você esqueceu que dentro do meu Ender Chess tinha um Vivre Card seu, Trevinho? É, eu sempre tive um Vivre Card seu. Bom, suponho que vocês têm frutas, né? É claro que sim. Ah, e vocês estão bem poderosos? Estão bem poderosos. Aqui, 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 ó. Pera, que... Quem é que é a fruta do Enel aí? É o Trevor? É o Trevor, né? E você será? Tocar a fruta da luz e uma surpresa aqui, ó. Ah, se é outra, é Yam, então. Ó, chega, ó. Quer ver, quer ver o negócio, quer ver o negócio? É Yam, é Yam. Tá. Tudo bem, então? Vamos começar? Vamos, vamos. Olha pra mim. Pum! Ah, não. Ah, ele sumiu. Nem tem que a fruta da invisibilidade ainda. Ele deve estar no mesmo lugar, né? Tenho certeza que ele está no mesmo lugar. Ah. Ah, ele não está no mesmo lugar. Ai, cadê ele? E eu vou tacar... Ah, não. Ah, ele está caindo. Ele está caindo. Ele tem que descer no lugar aqui, eu vou acabar com ele. Corre, corre. Toma aqui. Meu Deus. Vai correr, tá. Acho que ele não está no mesmo lugar de mim. Ah, mas como que eu tirava ele dando um no outro daí? Por quê? Porque os dois têm Yam, né? Não, mas os dois podem ter... Os dois têm Yam, Pera. Tu também tem Yam. Eu também tenho. Não vale. Calma. Eu queria deixar você estar aqui. Oi, Trevinho. Oi, Trevinho. Oi, Trevinho. Oi, Trevinho. Oi, Trevinho. Não. Trevinho, cuidado. Não, 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 não. Não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não. Ai. 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 Mano, complicado que o xerali não vai se destruir na minha escuridão, tá ligado? Mano. Não, não, não. Ai, ele tá aqui no meu. Não, não. Ele não vai se destruir na minha escuridão. Ai, 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 ele acertou. Ai, não acertou. Ai, me acertou. Ai, me acertou. Ai, me acertou. Ai, me acertou. Doeu? Doeu um pouco. Doeu um pouco. Doeu um pouco. Doeu um pouco. O que tá acontecendo? Tá Não, 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 de novo não Tá, espero que o Trevor tenha derrotado agora Achei, achei Achei, está aqui Não, está aqui Foi derrotado, foi derrotado Ah não, ai não, estou tudo escuro Não, foi derrotado Conseguiu a fruta do xeray então Ah não Conseguiu, conseguiu não lavar a fruta dele Ai Cadê o filho, não dá pra ver o melhor que ele tá mano Eu tô de guepo xeray Tá, é Ai, eu tô Vai, defenda Ai, cadê ele? Ele não é derrotado mano Eu não tô mais derrotado Ai, ai Eu não tava dando pra escuridão Ele não tava dando pra mim escuridão velho Ai, cadê ele? Vem cá, essa aqui é escuridão Essa aqui é escuridão Mas é mesmo A sua escuridão Ela meio que anula uma na outra Ah, eu sei Vem cá Vamos ver o pezinho na escuridão Deixa eu ver se isso daqui tira dano Você já tem a fruta da luz né Só pra completar um pouquinho né Ele tem a luz e escuridão Ai, agora eu tô tudo escuro Ai, 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 ai Eu ainda tô invisível, será? É invisível? Ah, não gostei Ai, 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 ai Achei 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 não Não achou não Não achou não Aqui Pra cá Ai Doeu? 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 Caraca, doeu Espera lá, você tá bem? Você consegue? Ele tá aqui Ele tá aqui Cadê ele mano? Não dá pra saber cadê ele mano Ai Achei Tá pra cá Tá pra cá Ai Tirou vida? Tirou um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Ai Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Não dá pra saber que era você mano Puxa Ai, 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 eu vou se derrotar Doeu Tá com coisa de vida Achei Eu tô com 30 Vem na mão então Vem na mão Vem na mão Só fica invisível Quem não se garante no soco Né, Gerardo? Ah, esse senhor invisível ai né A arma O Gerardo chutou no ar ali Senhor invisibilidade Não Já travou no ar Nossa Nossa Não Boa Mano, eu tô vendo ele Tipo, eu tô fazendo partidão Mas eu não sei cadê ele Não Pera Isso daqui é tudo Os meus baús? Não Pronto Agora a gente vai começar a tripulação do zero Vem Do zero? É Vocês vão ter que só fazer uma coisa Ah Tem que pegar meus baús de volta né Ah Não dá pra fazer isso Era um monte, cadê as frutas pelo menos? É Ó Eu tenho É Essa aí ó Essa fruta é do chopper Ela não faz literalmente nada Ah não, então Essa aqui é boa Essa aqui é boa Caço Ta Você tem sorte Que eu tenho bastante fruta Não Eu tenho uma moco que eu guardei aqui ó Mas ninguém gosta da moco Só o Trevor Ta, então ó Trevor Uma puta Tem uma Mago Tem uma Goro Poodem comer Vai Deixa eu ver essa Goro Deixa eu ver essa Goro Porque que você vai fazer? Deixa eu ver essa Goro Não vai fazer besteira, né? Já vai. Os dois tá de Goro? Antes de tudo, calma aí. O que você ia fazer, xará? Como que eu vivi? Pronto. Tá de Goro, Trevinho? Não. Come a Goro. Vou comer a Mago. Come a Goro, come a Goro. Tá, os dois... Agora eu tô de borracha. Tá, se os dois saem da linha, vocês vão se ver com meus gear. Vamos lá, vai. Vamos começar. Vamos começar essa tripulação. E se eu fizer? Não, xará. Não. Vamos logo, vai. Vamos começar essa tripulação de novo, vai.